Paz e Deus, meus amores, um bom dia, uma boa tarde. Hoje nós vamos fazer uma carne de panela com quiabo. Então, sem mais de novo, vamos começar o vídeo. Bom, meus amores, como eu disse, a minha carne já está temperada, né? Aqui está aberta a panela, eu já liguei o fogo. Não tem um quilo de carne aqui não, é pouquinho. Para as minhas meninas que gostam, eu dou isso que ela dá aquela chambrada, né? Fala, para ela dar aquela, ficar bem moreninha. Deixa eu mostrar aqui, olha. Quero ficar bem moreninha? Agora eu vou deixar ela cortar aqui, enquanto isso eu dou uma cortada no quiabo ali, que eu ainda não cortei o quiabo. Bom, meus amores, aqui já deu uma fritada, eu vou colocar uma xícara de água, somente isso, mais nada. Vou colocar a pressão aqui, quando estiver cozida, já tem o quiabo, eu volto com vocês para o vídeo não ficar muito longo. Bom, meus amores, já pegou a pressão, olha. Agora eu vou esperar mais um pouquinho e vou voltar. Eu não coloquei o quiabo ainda, estou aqui fazendo um suquinho de laranja com limão. Porque o suco de laranja com limão, ele é muito bom para a saúde. Quem já teve covid-19, foi comprovado pelos médicos, não sou eu que estou falando. Quem já teve covid-19, toma 4 copos de suco de limão com a casca por dia. Se você nunca teve, toma 2 copos de suco de limão com a casca por dia. Eu fiz concerola com o suco, é muito bom. Então, previna-se, porque é maravilhoso. Não sou eu que estou falando, foi comprovado pelos médicos. Pesquise melhor o que vocês vão achar aí. Bom, agora eu tirei a pressão. Vou colocar o quiabo aqui. Está muito bonita a carne. Gente, olha que bonito que ficou a nossa carne com quiabo. Vou tentar dar um zoom aqui. Muito linda, olha. Saborosa. Gente, está uma delícia. Aqui está meu arrozinho, meu feijão, meu suco. Então, vou fazer o prato aqui do meu menino. Vou mostrar para vocês como vai ficar bonito. Troca o feijão. Gente, aí no canal tem vídeo do suco de laranja com a casca, tá? E o limão, muito bom. Acho que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Olha, o arrozinho ficou bem soltinho. Feijão. Carne de panela com quiabo. Ficou muito bonito e saboroso. Olha. Aqui, eu coloquei uns tomatezinhos para aquele chão, salsinha. Ficou muito lindo, olha. Então, é isso aí, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do nosso almoço. Bom, meus amores. Então, essa foi nossa carne de panela com quiabo. E esse foi nosso arroz. Está super branquinho. O feijão e o suco de acerola com limão. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de todos. E a santa e gloriosa paz de Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores. Com Deus. Tchau, tchau, tchau.